Árvora 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 Cavalo 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 Ausente 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 Bambida 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 A futuro 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 Chão 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Veículo 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 Seco 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 Árvora Árvora Cavalo Cavalo Ausente Ausente Bebida Bebida Futuro Futuro Logista Logista Chão Chão Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Veículo Veículo Seco 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 Terra 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Local 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 Favorito 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 Legal 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 Museu 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 Amarelo 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 Atrás 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 Fresco 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 Queluroso 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 Terra 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 Lado Fora Lado Fora Local Local Favor Favor Favorito 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 Legal 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 Museu 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 Amarelo 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 Fresco 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 Queluroso Queluroso Bem-Vindo Bem-Vinda 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 Especial 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 Chevoso 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 POPT 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 SALTAR 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 PORQUE 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 SAÚD 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 CLASSICUM 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 Remédio Remédio Como 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 Bem-vinda Bem-vinda Especial Especial Chevoso Chevoso Pobre Pobre Saltar Saltar Porquê Porquê Saúde Saúde Clássico Clássico Remédio Remédio Com Com Banco 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 Comunicar 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 Dinheiro 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Azul 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 Presidente 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 Através Através Obedecer 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 Nós 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 Cientista 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 Banco Banco Comunicar Comunicar Dinheiro Dinheiro Qualquer coisa Qualquer coisa Azul Presidente 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 Através Através Obedecer 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 Nós 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 Cientista 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 Coee Coeçar 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 Bravo 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 Vender 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 Histórico 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 Arroz 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 Partida Lirio Desenho animado Castanho Cidade 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 Caçar Caçar Bravo Bravo Vender Vender Histórico Histórico Arroz Arroz Partida Partida Lirio 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Castanho Castanho Cidade 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 Informação 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 Plantar 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 Inseto 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 cuidado 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 shampoo 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 colocar 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 ocultás 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 otro 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 Outro Com licença Com licença Com licença Com licença Classe 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 Informação Informação Plantar Plantar Inseto Cuidado Cuidado Xampu Xampu Colocar Colocar Ocultar Ocultar Outro Outro Com licença Com licença Classe Classe Aqui 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 Senhor Ocultar 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 Introduzir 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 Sobrevivência 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 Paredes 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 Verifica 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 Somente 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 Simples 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 Clique. Aqui. Aqui. Senhor. Senhor. Ouve um. Ouve um. Introduzir. Introduzir. Sobrevivência. Sobrevivência. Parede. Parede. Verifica. 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 Somente. Somente. Simples. Simples. Clique. Clique. Mãe. 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 Veráto. 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 Difícil. 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Plástico 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 Conectar 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 Imagina 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 Calendário Cadê? 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 Soldado Soldado Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Mãe Mãe Brato Brato Difícil Difícil Além disso Além disso Plástico Plástico Conectar Conectar Imagina Imagina Calendário Calendário Soldado Soldado Todo mundo Todo mundo Fritar 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 Olá 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 Convite 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 Velozes 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 Adiante 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 Próprio 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 Deixei 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 Deus 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 Sopa 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 Forte Olá Olá Convite 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 Velozes 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 Adiante Adiante Velozes 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 Mendo ali Agora é o site Sopa Importante 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 Tráfego 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 Exposição 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 Nuvem 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 Cartão-Pestal 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 Eu mesmo Brillante 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 Lembrar 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 Sonho lento Sonho lento Sonho lento Sonho lento Juntos 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 Importante Importante Tráfego Tráfego Exposição Exposição Nuvem 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 Cartão postal Cartão postal Eu mesmo Mesmo Eu mesmo Brillante 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 Lembrar Lembrar Sonho lento Sonho lento Juntos Juntos Violento 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 Ensolearado 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 Cheio 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 Passar 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 Aceita 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Borda 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 Sentir 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Empurrar 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 Violento Violento Encelerado Encelerado Cheio Cheio Passar Passar Aceita Aceita Naves passadas Naves passadas Naves passadas Naves passadas Borda Borda Sentir Sentir Ao longo Ao longo Empurrar Empurrar Rabo 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 Diretor 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 Mover 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 RICO 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 PREDERS 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 INTELIGENTE 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 RIR RIR Vrir Vrir OE 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 Bilhete. Rabo. Rabo. Diretor. Diretor. Mover. Mover. Quadra. Quadra. Rico. Rico. Preders. Preders. Inteligente. Inteligente. Rir. Rir. Oi. Oi. Bilhete. Bilhete. Construção. 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 Procurar. 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 Procurar Milho 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 Lua 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Escriturário 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 Mudança 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 Seu 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 Perna 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 Aconselhar 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 Construção 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 Procurar 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 Milho 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 Lua 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 Por sorte Por sorte Por sorte Escriturário 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 seu seu perna perna aconselhar aconselhar osso 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 gilson 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 ainda 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 sorte 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 escorregan 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 lidan 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 lida indiano 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 advogado 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 balde 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 eutlaud eutrulh eut 걱 eutróni eutrum orsum usso Ainda Sorte Sorte Escorregar Escorregar Lida Lida Indiano Indiano Advogado Advogado Balde Balde Eltrónico Eltrónico Durido 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 Sai 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 Objetivo 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 Meio Maio 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 Pergar 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 Para 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 Acto Facto 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 Ciclo Cumprimentar 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 Rosa 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 Dorido Dorido Sem Sem Objetivo Meio Meio Pagar Pagar Para 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 Facto Facto Ciclo Ciclo Cumprimentar Cumprimentar Rosa Rosa Caro 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 Círculo 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Feliz 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 Solta 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 Engenheiro 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 Flutuador 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 Férias Período de Férias Desperdício 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 Caro 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 Círculo 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Feliz Feliz Solta Solta Engenheiro 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 Flutuador 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 Período de Férias Período de Férias Desperdício 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 Bolo 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 Ampla 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 Honesto 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 Sibonete 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 Perigoso 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 Frio 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Implorar 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 Prejuízo 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 Exame 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 Bolo Bolo Ampla Ampla Honesto Honesto Sebonete Sebonete Perigoso Perigoso Frio 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 Mercado Mercado Implorar 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 Prejuízo Prejuízo Exame 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 TEMPERATURA 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 OBRIGADO 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 MUTURISTA 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 TODO 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 PONTO 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 ENVIAR 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 CORREDOR 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 VESIBOL 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 MESSAGEM 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 Mensagem Resistente 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 Temperatura Temperatura Obrigado Obrigado Motorista Motorista Todo Todo Ponto Ponto Enviar Enviar Corredor Corredor Vesibol Vesibol Mensagem Mensagem Resistente Resistente Caso 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Criança 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 estrangeiro-me 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 asia 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 excelente poema poema d d fazer compras fazer compras fazer compras caso caso as vezes as vezes as vezes criança criança peça-porte 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 estrangeiro-me estrangeiro-me asia 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 é excelente a excelente Poema D Fazer compras Significar 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 Neve 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Febre 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 Lavo 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 Irmão 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 Torcer 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 Fraco 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 Poucos 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 Buraco 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 Significar Significar Neve Neve Lugar Colocar Lugar Colocar Febre Febre Lado Lado Irmão Irmão Torcer Torcer Fraco Fraco Poucos 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 Buraco Buraco Evento 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 NINGUÉM Sugerir AVIÃO 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 NOME 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 SOPPING 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 ESTA NOITE ESTA NOITE NEBULOSO 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 SUAV 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 EVENTO 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 SUGERIR 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 NEBULOSO 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 EM 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 SEJÍR SEJOUR 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 Anjo, porcento, 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 treze, treze, treze. Branco, 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 seguro, seguro. Seguro, seguro. Desear, desear. Desear, desear. Você. 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 Questão. 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 Em. Em. Sair. Sair. Anjo. 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 Porcento. 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 Branco. Seguro. 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 Questão. Questão. Um negócio. Um negócio. Um negócio. ComprПрямo. Recibo. Mat. Recibo. Catanatic. Voluntário Voluntário Choro 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 Razão 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 Diferença 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 Subtraí 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 Proprietário 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 Ciência 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 Ferrovia 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 Um negócio Um negócio Natureza Natureza Volontário Volontário Choro Choro Razão Razão Diferença Diferença Subtrair 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 Proprietário 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 Ferrovia Ferrovia Construir 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 Lento 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 Pustar Pustar Postar Postar Fábula 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 Tipo 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 Pipa 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 Filhou Falhou 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 Queimar 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 Inventar 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 Senhorita 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 Construir Construir Lento Lento Postar Postar Fábula Fábula Tipo Pipa Pipa Falhou Falhou Queimar Queimar Inventar Inventar Senhorita Senhorita Rápido 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 Estude Estude Boa 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 Orelha Orelha Dragão 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 Fogo 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 Sombrio 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 Sólido 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 Amiga 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 Rápido Rápido Estude Estude Boa Boa Orelha Orelha Dragão Dragão Fogo 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 Diligente Diligente Sombrio Sombrio Sólido Sólido Amiga Amiga Capacete 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 Segredo 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 Nublado 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 Tamanho 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 Esqueço 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 Aguarde 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 Espaço 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 Nascermos 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 Selvagem 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 Estranho 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 Capacete Capacete Segredo Segredo Nublado Nublado Tamanho Tamanho Esqueço Esqueço Aguarde Aguarde Espaço Nascermos 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 Selvagem Selvagem Estranho Estranho Máquina 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 Baixa 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 Cão 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 Ex- Lição 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 Refeição 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 Luta 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 Crida 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 Sussurro 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 Surpreendente 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 Máquina Máquina Baixa Baixa Cão Cão Deitar Deitar Lição Lição Refeição Refeição Luta 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 Surpreendente Masculino 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 Sepultura 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 Volta 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 Pinista 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 Gráfico 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 Lançar 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 Usualmente 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 Relatório 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 Ouvir 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 Tigela 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 Masculino Masculino Sepultura Sepultura Volta Volta Pinista Pinista Gráfico Gráfico Lançar 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 Usualmente 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 Relatório Relatório Ouvir 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 Tigela 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 Mês 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 Ilha 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 A Principal A Principal A Principal Esposa 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 Meio Ambiente 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 Acontecer 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 Relaxar 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 Barmulho 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 Manhã 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 Artista 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 Mês Mês Ilha 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 A principal A principal Esposa Esposa Meio Meio Ambiente Meio Ambiente Acontecer Acontecer Relaxar Relaxar Parmulho Barmulho Barmulho Marmulho Marmulho Artista Artista emprestar 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 tigre 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 soldável 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 símbolo 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 clube 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 venha 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 atividade 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 novo 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 nevado nevado novo nevado nevado a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça emprestar 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 Tigre Tigre Saudável Saudável Símbolo Símbolo Clube Clube Venha Venha Atividade Atividade Novo Novo Nevado Nevado Fumaça Fumaça Dentista 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 Toque 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 Acima 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 Acima. Biblioteca. 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 Opinião. 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 Poluita. 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 Leve. 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 Famoso. 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 Enel. 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 Peres. Parece. 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 Dentista. Dentista. Toque. Toque. Acima. Acima. Asobreite. Biblioteca. 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 Opinião. Opinião. poluir-se, poluir-se, leve, leve, famoso, famoso, anel, anel, parece, parece, retângulo, 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 one exminez, one exminez, one exminez, enigma, 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 Enigma Ventoso 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 Clima 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 Acreditam 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 Metade 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 Redurável 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 Engraçado 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 Rota 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 Retângulo Retângulo Oanec de neve Oanec de neve Oanec de neve Enigma 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 Ventoso Ventoso Clima 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 Acreditam 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 Metade 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 Adurável Adurável Engraçado 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 Rota 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 Reciclar 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 Tornar-se 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 Personagem 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 Escorrendo 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 Salve 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 Planeta 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 Longe Segurança 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 Escritório 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 Reciclar Reciclar Tornar-se Tornar-se Personagem Personagem Escorrendo Escorrendo Salve Salve Planeta Planeta Ganhar 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 Longe Longe Segurança Segurança Escritório 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 Manter 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 Ator 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 Distrito 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 I I I I Tor 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 Bola 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 Programador 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 Esquerda 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 Noite 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 Cozinhar 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 Manter Manter Ator Ator Distrito 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 I I I Tor 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 Bola Bola Programador Programador Esquerda Esquerda Noite Noite Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Como 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 Ebalha 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 Pressa 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 Eu 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 Durante 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 Viagem 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 Escolher 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 Linha 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 Ordem 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 Como 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 Abalha 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 Pressa Pressa Eu Eu Durante 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 Viagem Desafier O termo Ordem Escoret Escolher Linha Escolher Linha, ordem, ordem, serviço, 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 serviço. Impressionar, 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 poupar, poupar, poupar. Poupar, questionário, 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 questionário. Retorna, retorna, retorna. Mandar, 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 mandar. Vestir, vestir, vestir. Frente, 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 frente. Friado, 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 Friado. Orgulhoso, 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 serviço, serviço. Impressionar, impressionar, poupar, poupar. Friado, questionário, questionário. Questionário, questionário. Retorna, retorna. Mandar, 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 vestir. Vestir, vestir. Frente, 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 friado, 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 orgulhoso, 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 canto. Canto, 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 claro, 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 elétrico. Eletricum, elétricum, elétricum, já, já, já. Coração 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 Precisar 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 Coração 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 Precisar Precisar Coltar Coltar Enquanto Enquanto Pintura Pintura Exemplo Exemplo Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Névoa 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 Descobrir 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 Mestre 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 Estrada 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 Estar 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 Respeito 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 Pugás 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 Brinquedo 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 Brilho do sol Brilho do sol Névoa Névoa Descobrir Descobrir Mestre Mestre Estrada Estrada Estar Estar Respeito Respeito Pogás Pogás Brinquedo Brinquedo Peru Peru Ter 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 Solitario Solitário 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 Tesouras 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 Igreja 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 Vejo 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 Tumscópio 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 Rainha 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 Passado 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 Cedo 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 Alcance 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 Ter Ter Solitário 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 Tesouras Tesouras Igreja Igreja Vejo Vejo Telescópio Telescópio Rainha Rainha Passado Passado Cedo Cedo Alcance Alcance